Um local escuro e com poucas casas próximas. A vítima, uma mulher que não tinha documentos e que possivelmente foi atropelada quando atravessava a rua. Ela morreu na hora. Segundo policiais da Delegacia de Crimes de Trânsito, até agora nenhuma testemunha foi encontrada para ajudar a esclarecer o crime. Durante o trabalho da perícia, metade da pista ficou interditada. O corpo da mulher foi encaminhado para o IML de Goiânia, mas até o início desta manhã não tinha sido reconhecido por nenhum familiar.